Um medicamento de alta tecnologia para tratar a hemofilia vai ser oferecido de graça no Sistema Único de Saúde e será produzido no Brasil daqui a 5 anos. A medida deve reduzir custos e atender 10 mil brasileiros que sofrem com a doença. Bola no pé e muita disposição. Luiz Guilherme e Pedro Arthur nasceram com hemofilia tipo A, doença hereditária que causa a ausência da proteína do sangue responsável pela coagulação, mas graças ao tratamento precoce, levam uma vida normal. Com esse medicamento você leva uma vida normal? Normal. Eu pratico muito esporte, eu todo dia no recreio fico correndo e jogando bola. Dá para levar uma vida normal. Ter um remédio que pode meu filho tomar e agir como uma criança normal, brincar, fazer tudo o que ele faz, como outra criança qualquer, é maravilhoso. Os meninos fazem o tratamento com o chamado fator 8 recombinante, uma substância sintética produzida em laboratório que imita os coagulantes do sangue. O medicamento previne lesões nas articulações e a possibilidade de sangramentos. Um avanço, já que antes a hemofilia era tratada apenas a partir do plasma humano, com necessidade de transfusões de sangue, o que aumentava o risco de contaminação por outras doenças. Isso garante ao paciente uma segurança, ele controla o sangramento, mas não transmite doenças, vírus, bactérias, que a gente conhece ou que não conhece, que tem mutação. Ou seja, o paciente continua tendo essa infusão do tratamento, mas com isso ele previne de ter outros tipos de patologias. Agora, o fator 8 recombinante já pode ser encontrado na rede pública pelo SUS, resultado de uma parceria do Ministério da Saúde com o Laboratório Baxter Internacional, que vai fornecer o medicamento para o Brasil pelos próximos cinco anos, além de fazer a transferência de tecnologia. Depois disso, o país passará a fabricar o produto. A medida, segundo o Ministério da Saúde, deve reduzir custos e ajudar a garantir o medicamento para os 10 mil brasileiros que sofrem com hemofilia tipo A. Luiz Guilherme faz o tratamento desde bebê e já sabe até aplicar as injeções do medicamento sozinho. Desde pequena, minha mãe que dava remédio para mim, né? Aí eu fui aprendendo, ela aplicando em mim, aí num certo dia eu falei, mãe, eu vou tentar tomar só. Aí eu fui lá, apliquei e consegui num dia.